E aí galerinha, tranquilos? Bom, o novo Deutonado começando, vamos ver se vocês lembram da musiquinha. Bom, pra quem lembrou, sim, é Donkey Kong 2, um jogo bem, bem, bem legal. Tem, tipo, uns 5 anos que eu não jogo esse Donkey Kong, certo? Então, realmente vai ser bem tenso. Bom, vou começar aqui um novo jogo. Eu tinha começado ali um novo jogo também, mas vamos começar um mais novo ainda. Pirate Panic? Pirate Panic? Ah, que se foda. Bom, vamos lá. Primeiramente, vem andando pra cá e entra nessa portinha aqui à esquerda. Vamos pegar uma vida, que vai ter algumas informações, mas vamos deixar pra lá. Vamos prosseguindo, sem muito segredo aqui agora no começo. Peguem aqui a macaquinha, ok? Matei um ratinho, vamos voltando. Apertei o A, joguem a macaquinha ali em cima. Ok, pegamos a primeira moeda. Bom, essa moeda vai servir pra comprarmos algumas coisinhas, salvar, entre outras coisas. Então, vamos juntando aí o máximo possível. A primeira vez que nós salvamos o game é free, então é de boa. Normalmente, aperta em um A, peguem essa segunda moeda aqui. Mata os inimigos, pega a letrinha O, marca ali o meio da fase, ok? Desçamos aqui embaixo e vem prosseguindo aqui pra frente. Ok, find the token. Bom, galera, é o seguinte. Vamos subindo aqui nos barrisos, beleza? Sem estresse, bem suave, sobrou 19 segundos, então vocês podem cair 32 vezes que ainda vai dar tempo. Aqui, vamos pegar um rinoceronte, ok? E ali vai estar um A de bananias, então segurem o A, galera. Ele vai sair tipo que matando todo mundo. Chegando aqui, vocês virem, segurem o A novamente. E quebrem aqui a paredinha. Destroy, down, blá, blá, não consegui ver. Se dane, mas teremos que matar todos os inimigos, então vamos lá. Matam os ratos, pulem na cabeça deles. Se o inimigo estiver muito à frente, vocês só ataquem com o ataque normal mesmo do rinoceronte, beleza? Bem simples também aqui. Na verdade, os minigames aqui do game não aparentam grandes dificuldades. Não existe uma grande dificuldade, mas tudo bem. Bom, com o game completado, ou seja, ganhamos uma vida. Mais duas vidas ali, por termos passado com o rinoceronte. E uma terceira vida que eu peguei agora no final. Vocês poderiam também pegar bananas, ou até mesmo uma moeda. Então, peguem qual vocês preferirem. Bom, segunda fase, um pouquinho mais chatinha, mas nada demais. Primeiramente, pulem aqui para a direita, ok? Com a macaquinha fica tudo bem mais fácil, mas com o macaque também dá certo. É só vocês saírem na estrelinha. E quando a estrelinha for acabando, vocês pulem. Ele vai dar um pulo bem maior, então daria certo também, ok? Simples. Vamos subindo aqui pelas cordas, seguindo as bananinhas, beleza? Ah, dá até para me pegar na vida, mas tudo bem. Ok, finalizamos pegando uma moeda aqui do crocodilo. Simples, simples, simples. Vamos subindo aqui. Olha o capo. Bom, galera, como é de costume, de meu costume até, eu não vou estar matando todos os inimigos e pegando todos os itens. Não sei se vocês já estão acostumados, mas eu costumo passar os games da forma mais simples possível. Então, realmente não vai ser um detonado 100% completo. Missões 100%, porém itens, sei lá, no máximo 50% ou alguma coisa do tipo. Olha o walk. Aqui, vou pular para esse lado. O que tem aqui embaixo? Nada tenso. Ok, vamos pular aqui no mastro. Aqui embaixo vai ter o quê? Olha, eu estou moedinha aqui, beleza? Cuidado com esse bicho aqui, dá um monte de suicídio, então é bem provável vocês morrerem, se vacilarem. Ah, marcamos meio de fase, aqui peguem esse barril, matem todo mundo, se fosse o Mario eu tinha pegado a vida, pena que não é. Aqui, nessa bananinha, vocês põem para cima, aqui vai ter duas vidas. Nós temos 12, olha que bênção. Ah, vamos chegando aqui para frente. Olha o N ali. Espero o caboquinho escorregar, ok? Vão lá e peguem o N. Ah, aqui vai... Olha que pilantra, mano. Ah, não tem problema, aqui já tem outro barrilzinho de DK, então vamos resgatar a macaca aqui. Eu prefiro bem mais ela do que o macaco, mas tudo bem. Aqui, utilizem a bolinha no canhão e iremos para mais um bônus. Ah, destrozando todos. Ok, galera, é o seguinte. Não há necessidade de ficar subindo, ok? Então, vamos pegar todos os inimigos aqui embaixo mesmo. Vamos pegar aqui na primeira corda, ele escorrega a primeira, agora deixa a terceira corda. Ok, bem simples. Vamos subindo aqui. Daqui dá para pular ali, então vamos lá. Um bônus game agora oficial mesmo. Beleza, coletar todas as estrelas. Vamos lá, galera. É o seguinte, aqui não tem uma estratégia certa, beleza? Então, vocês vão pegando aí da forma que vocês quiserem. É muito tempo, então realmente vai dar. Fiquem tranquilos enquanto é isso. Deixa eu ir de ladinho aqui para ver se é até melhor. É, cara, eu acho que de lado assim é melhor, não sei. Olha, faltam duas aqui. Deixa eu pegar aqui, prontinho. Ok, agora eu só subindo, me restou 14 segundos, bem simples mesmo. Ok, aqui em cima teremos várias bananas e uma moeda, ok? Pulem aqui e pegam o DK. E mais uma vida, olha que bem, são 13. Um solinho tenso, velho. Quem quiser ali no velho, rola algumas apostas ou alguma coisa do tipo. Eu não me recordo muito bem, mas outra hora eu olho e falo para vocês, beleza? Aqui vai ter um bônus bem no início da fase, então vamos lá. Encontre alguma coisa. Galera, sempre está nesse quarto. Então, se vocês quiserem, já vão direto nele, beleza? Sempre, sempre, sempre no quarto. Ok, subam aqui em cima. Utilizem a macaquinha para pegar esse DK. Cuidado para não morrer aqui. Galera, tentem quebrar essa portinha. Olha que maldito. Com aquele bagulho, com aquela caixinha que nós pegamos agora, não sei se vai dar certo, mas tentem. Eu lembro que tinha alguma coisa ali. Olha aqui, uma vida. Deixa eu subir aqui. Bananas. O letra O. Ok. Vamos prosseguindo aqui, vovando com a macaquinha mesmo. Marquem meia fase. Ou um checkpot, chamei como preferir. Legal, o cara fica bravo. Caramba, soluço. Tenso. Aqui vai ter algumas bananas. Aqui galera, é o seguinte. A macaquinha vai ficar imorrível. Imortal mesmo. Então, vamos ir correndo o mais rápido possível, ok? Vamos subir ali em cima que vai ter um bônus. Olha, uma vida aqui. 17 já, bem legal isso. Vida abundante. Vamos juntando o máximo. Agora, porque no final do game as coisas vão ficar tensas. E galera, como eu não zero esse jogo tem muitos anos, é muito provavelmente eu vou morrer em muitas fases. Então, se você é um daqueles chatos, já é fase e tal. Vamos evitar o estresse. Evitar bater boca e tal. Vamos lá. Eu não sei se também vai dar pra passar toda essa primeira fase aqui em um vídeo só. Mas, vamos tentar. Bom, 18 vidas, cara. Muita vida. Ok, ok. Vamos aqui embaixo. Galera, para dar o seguinte. Nessa fase, estaremos em pontos submersos e em pontos não submersos. Pra quem quer pegar aquilo ali, aquelas moedas que vocês viram ali anteriormente. Façam o seguinte. Desçam ali para baixo, na esquerda, vocês irão achar um peixe e esperem a água subir, ok? E quando subirem, vocês vão lá nadando, vão lá nadando, tenso. Aqui também daria para pegarmos um bônus se a gente tivesse pegado o peixe de espada clássico aqui do game, ok? Então, quem quiser pegar, tá aí a dica. Bom, vamos passando aqui por baixo. Cuidado com essa piranha ali. Vai ter uma moeda, se não me engano. Então, quem quiser dar uma olhada, fica à vontade. Aqui, pegaremos algumas vidas, se por acaso atravessarmos com um peixe. Meia fase já bem simples. Cuidado com essa estrela que vai vir louca, louca. Vamos subindo. Cuidado com essa raia, ok? Quase que eu lanço uma água viva tensa. Aqui embaixo vai ter essa moeda, então quem quiser, pegue. Cuidado, aqui vai vir duas estrelas, uma embaixo, outra em cima. Aqui, galera, vocês pulem. Vamos pegar um deca. Já quatro, bem legal. Aqui, quando chegaram vocês, apertem um botãozinho e vinte vidas. Bem simples. Bem rápido também, né? Ok, vamos subindo aqui. Galera, aqui teremos essa cobritinha, beleza? Então, teremos a oportunidade de pular bem mais alto do que já pulamos. Porém, se nós perdermos ela, não vai ter problema nenhum. Então, podem ficar tranquilos, caso isso ocorra. Vamos subindo aqui. Pulei na cabeça do crocodilo soltador. Olha que cara chato, pra não dizer outra coisa, mano. Oh, caramba. Peguei um wall. Aqui, o que que eu faço? Puts, joguei o bagulho fora, mano. Ai, caramba. Olha, que maldito, velho. Não acredito. Ai, não dá nada. Vamos subir aqui de novo. Rapidinho, nós voltamos lá. Ah, já sei o que que eu faço. Vamos jogar aqui em cima. Subam pelo gancho. E agora sim, acertem. Essa caixinha é na cabeça do ordinário. Novamente, vamos subindo. Ali em cima vai ter um bônus, se não me engano. Então, vamos ver aqui. Se não for um bônus, vai ser uma moeda. Velho, olha que macaco baitola. Vamos aí, meu irmão. Ô, louco. Agora sim, joguem ele de cima. Vamos ver o que tem. É uma moeda só, mas não tem problema. Já vale. Caramba, velho. Pra cima. Ok, ok. Agora sim. Bom, marquei minha fase. Quem que estiver precisando, pegue um parceiro ali no DK. Vamos subindo. Pulei aqui para a direita. Olha, filha da puta, mano. Não acredito. Que cara baitola. Vamos subindo, tchê. Não, não. Morri, velho. Não acredito. Que pisado. Que maldade. Caramba. Não tem problema. Vamos lá. Tínhamos acabado até de marcar meia fase. Então, é bem suave. Peguei a macaquinha aqui. A macaquinha, galera. É bem mais fácil da gente prosseguir. Então, agora dessa vez eu vou até aqui pela direita. Pra evitar a fadiga. Se vocês forem bem espertos. Vocês vão conseguir matar essa velha e pegar a moeda aqui. Beleza? Então, é só vocês pularem. Depois jogarem. Aqui vai ter o bônus. Então, vamos pegá-lo. Find the token. F**king. Bom, galera. Aqui é o seguinte. Vai ter várias libélulas voando. Porém, não irão apresentar perigo para a gente. Então, fiquem tranquilos. Bem suave. Amigos, a parada é o seguinte. Não, não. É. Realmente não vai ter como. Beleza. Vamos lá. Pulem aqui embaixo. Pulem as duas abelhas, ok? Aqui. Passem por baixo. Rapidinho. Vamos chegando aqui para a direita. Aqui eu morri. Vamos ver se eu passo agora de boa. Passei. Que simples. Ah, vamos pegando as moedas. Ai, caramba. Faltou eu morrer de novo. Beleza, galera. Escolhi um item que vocês queiram pegar aqui. Ok, ok. Só mais uma fase agora. O chefão. Aí eu vou pausar o vídeo. Acho que já está ficando grande até demais. Vamos lá. Olha a cara dos macacos, mano. Pensa. Galera, aqui vai funcionar da seguinte maneira. Vamos pegar os ovos que eles jogaram ao chão. Então, quando o ovo quicar, vocês vão lá. Pulem em cima, beleza? E peguem o ovo e taquem no mesmo. Caracas, mano. Morri, velho. Ah, sem noção. Vai. Ah, que coisa. Eu pensei que daria certo tacar o macaquinho em cima do ovo. Mas já que não deu muito certo, vamos da forma antiga mesmo. Então, vamos lá. Esperem ele jogar o ovo no chão. Vamos lá. Pulem em cima do ovo e acertem o ovo no safado. Normalmente é a mesma coisa. Esperem jogar o ovo no chão. Pulem em cima do ovo. Vamos lá e acertem o safado. Seguinte, galera. Ele vai ficar meio bravo e vai começar a bater aqui no mastro, ok? Que na verdade chama caralho. Que é o mastro maior de um barco, o caravela. Ou não sei se é só de caravela. Ah, que se dane. Se chama caralho. Ele vai começar a bater e os ovos irão passar direto. Alguns não irão quicar, certo? Então, os que quicarem, vocês vão lá. Peguem e acertem o sarafário. Prontinho, quatro vezes. Já morre. Bem simples. Só ali um bravo de novo. E ok, passamos a primeiro mundo. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos voltar ali na dona velha, beleza? Aqui na escola. E eu vou salvando o vídeo aqui, galera. Então, aliás, vou parando o vídeo aqui. Então, beijo, abraço, aperto de mão. E fique com Deus, claro. Quem acreditar nele? Ah! Os saves irão ser cobrados, galera. Então, vai ser duas moedinhas para save. E é tenso. Tchau!